11 horas e 19 minutos estamos de volta, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, infelizmente começamos essa edição do programa da comunidade já avisando para você que tem do outro lado, trazendo informações sobre a queda de um avião hoje cedo, de pequeno porte que estava indo para Novo Aripuanã, a decolagem do avião foi às 7 horas e 45 minutos, ele caiu minutos depois no bairro da União, depois da decolagem do avião, e acabou causando uma enorme explosão, quem estava nas proximidades correu para tentar salvar alguém, para tentar fazer esse primeiro atendimento, as pessoas mesmas, os moradores ali das proximidades, acabaram chegando ali perto, um dos moradores conversou com a nossa repórter Marquilze Pereira, que está lá desde cedo, desde o momento em que nós tomamos conhecimento aqui, a Marquilze Pereira está lá ainda acompanhando o trabalho do Seripa, que é a instituição da Infraero, que toma conta desses acidentes e principalmente tenta apurar as causas, os 12 acidentes, nós já tivemos uma primeira entrada da Marquilze Pereira trazendo essas primeiras informações, que foi lá cedinho, e nós também tivemos a entrada da Priscila Mello, a Priscila nesse momento está no Aeroclube, na empresa na qual pertencia essa aeronave que acabou caindo, que é a empresa Tio Táxi Aéreo, a gente vai trazer daqui a pouquinho informações, porque vai ter uma coletiva de imprensa lá, nesse momento, ela está lá ao vivo, já entrou conosco aqui falando ao vivo, nós já atualizamos a idade da Ana Alice, que infelizmente foi uma das vítimas da aeronave, que estava dentro da aeronave de 7 anos, e segundo ali a conversa que a Marquilze Pereira teve com as pessoas da localidade ali, ela chegou ainda a conversar com moradores pedindo ajuda, mas infelizmente houve uma explosão em seguida e ela não conseguiu sobreviver. Os corpos foram levados para o IML, que é onde o nosso repórter Juscelio Paiva está nesse momento acompanhando justamente a chegada dos familiares, nesse dia tão triste, nessa notícia tão triste, que é quem vai trazer informações para a gente agora. Eu tenho aqui os nomes, rapidamente, diretor, deixa eu fornecer aqui os nomes das pessoas que estavam na aeronave, João Frederico, que é conhecido como Fred Cruz, que é o geólogo e estava também na aeronave, era de Presidente Figueiredo e estava indo para Novo Aripuanã, que é o João Frederico, que é conhecido como Fred Cruz, Jefferson Juarez, Henrique Ties Neto, o Juan Lemos, que é o pai da Ana Alice Gomes, de 7 anos, comandante João Jerônimo, que era quem estava conduzindo aí no comando da aeronave e acabou morrendo da explosão, não morreu queimado, ele infelizmente foi cuspido para fora da aeronave. O Fred Cruz, que é o João Frederico, não morava em Presidente Figueiredo, ele morava aqui em Manaus, mas ele sempre trabalhava lá, trabalhou lá, o nosso correspondente do Jackson, Jackson Salvaterra, nos comunicou, conversou conosco, que o Fred sempre fazia serviço lá em Presidente Figueiredo, mas morava aqui na cidade. Infelizmente nós temos aí, diretor, acho que a gente nem precisa dizer que tem as imagens dos corpos, a gente sempre vai ter alguma imagem nesse momento, mas nós não vamos mostrar as imagens dessas pessoas que estavam ali, infelizmente pessoas carbonizadas, ou a imagem do piloto, por respeito à família, por respeito a todos os amigos, quem conhecia, e principalmente porque nós temos certeza que nenhum de nós aqui gostaríamos que nossos entes fossem publicados na internet, ou na televisão, ou em qualquer que fosse o veículo. Acho que, como diz Marquinhos e Pereira, nós podemos comunicar os óbitos e as mortes, mas sem precisar mostrar os corpos, por respeito aos familiares. Nós temos aqui os nomes dessas seis pessoas, lembrando que a única morte confirmada que nós podemos dizer aqui foi da Ana Alice, de sete anos, como a gente trouxe aqui as informações dos moradores e do comandante, que foi quem nós vimos, infelizmente, nas fotos ali também, em óbito devido à queda. E a gente está dizendo isso, por quê? Porque existe uma pessoa que está no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, nesse momento, em procedimento cirúrgico, e até o presente, presente momento, não nos foi informado quem era essa pessoa, quem que está lá em procedimento. Então a gente não tem como dizer, ah, essa pessoa é Henrique, essa pessoa é o Juan, essa pessoa é o João, o outro João que também estava dentro da aeronave, nós sabemos que cinco pessoas morreram, dessas cinco pessoas, infelizmente, a Ana Alice, de sete anos da idade, foi confirmada, estava entre os mortos, o comandante foi, nós identificamos também o comandante pelas fotos que nós vimos aqui na redação, também foi identificado. Tem outros homens que também estavam na aeronave, que também são vítimas, mas nós não podemos dizer qual deles foi decretado o óbito, porque existe um que está em atendimento. No hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, a gente espera que ele se recupere. Ele teve, o diretor está me dizendo aqui, acho que eu já disse para você, mas eu vou repetir, mais de 90% do corpo queimado, infelizmente, está em procedimento cirúrgico nesse momento. Os médicos do 28 de agosto, que é referência em queimados, em queimados, sabe que tem todo o aparato, todo o suporte para fazer esse primeiro atendimento em quem sofre queimaduras, e nesse momento tem uma vítima que está recebendo atendimento. Os outros mortos foram levados para o Instituto Médico Legal, e nesse momento nós vamos conversar com o nosso repórter Juscelio Paiva. Ele está lá agora e está acompanhando de perto ali como é que está essa chegada dos corpos e, infelizmente, essa tristeza toda, essa comoção toda em mais esse acidente aéreo que aconteceu aqui na nossa cidade. Juscelio, me ouve. Bom dia, Marcelas Mar, eu estou ouvindo sim, estava ouvindo você comentar. Nesse momento nós já estamos aqui no Instituto Médico Legal, e os corpos, Marcelas Mar, eles ainda não chegaram. A família também está, todo mundo, nessa expectativa. Os peristas ainda não liberaram os corpos por aqui, então eles estão aguardando no IML. No momento, apenas a família do geólogo, do Fred Cruz, chegou até aqui no Instituto Médico Legal. Eles foram direcionados para uma sala lá próximo a onde fazem os trabalhos de necrópsia, mas até o momento, como você citou, não foram identificados todos ainda. E eles aguardam, assim como a gente, mais detalhes sobre esse acidente e os corpos, justamente a chegada dos corpos para que os familiares possam tentar identificá-los. Todos os familiares estão aí, independente de quem está agora, nesse momento, recebendo o atendimento lá no 28 de agosto, você sabe que você também está acompanhando as notícias, tem uma pessoa recebendo o atendimento. Essa pessoa ainda não foi identificada, Juscelio, é isso? Exatamente, essa é a informação que nos chegou também. Tanto o passageiro que foi levado com vida ao 28 de agosto, quanto os que vieram a óbito aqui no IML também ainda não foram identificados. É um trabalho aí que deve demorar a ser feito durante todo o dia, mas o momento aqui também é de comoção por parte de alguns familiares que já compareceram aqui no Instituto Médico Legal e eles foram orientados, alguns deles, a registrarem o boletim de ocorrência. Nós conversamos agora há pouco com um dos representantes da empresa, da Tio Taxa Aéreo, ele relatou o seguinte, que ele foi mandado aqui para o IML para auxiliar as famílias. Já foi feito aí o primeiro atendimento deles, o primeiro contato deles com a funerária para providenciar realmente aquela parte de documentação, aquela parte mais burocrática, pode-se dizer assim, né, Marcelo Marcos? Mas com relação à informação de onde os familiares, sabemos que o destino era no Varipuanã, mas não sabemos o que cada um ia fazer, se já iam retornar, se eram moradores de lá, ou se iam a trabalho, que nem o geólogo. Essas informações nós ainda não conseguimos escolher aqui porque os familiares, principalmente, ainda estão muito abalados. Você não conseguiu conversar com ninguém, mas você sabe que todos os familiares das seis pessoas estão nesse momento no IML para fazer uma espécie de identificação já prévia para tentar, por exclusão, saber quem está lá no 28. É isso que está acontecendo aí, né, Giselle? Exatamente. E além dessa identificação, eles também tentam conseguir algum documento pessoal, porque esse trabalho do IML aqui de trâmite, de liberação dos corpos, ele se dá a partir do momento da identificação, né? Então, eles precisam do documento pessoal. E muitos deles, que nem eu estava ouvindo aqui o caso do filho do geólogo, o Michel, que está aqui, ele falou o seguinte, que o pai estava com o documento dele na carteira, né? Então, não se sabe se perderam a informação que nós obtivemos nos quilas maias, que infelizmente, depois da queda do avião, correu um saque por parte dos moradores, né, que chegaram a levar alguns pertences e até malas dos passageiros que vieram a óbito lá no local do acidente. Não, espera só um minutinho, Juscelio. Vamos lá. Você está me dizendo agora que teve gente que ainda teve a coragem de roubar os pertences de quem estava no avião naquele momento do acidente. É isso mesmo? Exatamente. Infelizmente, é uma notícia ruim, né? Já é trágico receber a informação no início da manhã de um acidente como esse, que vitimou aí quatro pessoas e ainda teve pessoas oportunistas, né, que fizeram realmente isso. A informação que chegou é que chegaram a levar pertences e até malas das pessoas que vieram a óbito. Ok, Juscelio. Você vai continuar aí para tentar ver aí quais são as primeiras identificações, principalmente ter a certeza nesse momento em que os corpos chegarem de quem são, afinal de contas, aí os que foram a óbito no momento do acidente, né? Você vai acompanhar todas essas informações e ainda nessa edição aqui do programa da Comunidade, eu quero falar contigo de novo, tá? Para saber como é que estão as ocorrências aí, como é que está essa movimentação, infelizmente, nesse dia tão triste. Tá bom, Juscelio? Sim, Márcia, nós voltamos a qualquer momento. Assim que tivermos alguns detalhes, já entraremos em contato para atualizar o nosso telespectador do Agora. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada. São 11 horas e 29 minutos. Nós falamos ao vivo, nesse momento, com o Juscelio Paiva, que está falando de lá do Instituto Médico Legal. Lembrando você que está aí do outro lado, que nós estamos acompanhando, nossas equipes de reportagem estão na rua, nesse momento, para acompanhar todos os detalhes e todas as informações desse acidente trágico que aconteceu com uma aeronave que estava se dirigindo, que estava indo para Novo Aripuanã e acabou caindo minutos depois da decolagem. A aeronave decolou às 7 horas e 45 minutos ali do Aeroclube, onde ela ia com outras cinco pessoas, além do comandante, para Novo Aripuanã. Nós já tivemos a confirmação de que cinco pessoas morreram na hora. Dentre elas, com certeza, o comandante, comandante João Jerônimo, que estava no avião. A criança, a Ana Alice, de 7 anos, foi confirmada a idade da Ana Alice e tem ainda quatro outras pessoas. Nós não podemos dizer para você, nós já dissemos os nomes de quem estava na aeronave, relatando aqui o nome das seis pessoas, mas nós não podemos dizer quem exatamente morreu, além dessas duas, que eu já de antemão antecipo para você. Sabemos que a criança foi a óbito porque nós trouxemos aqui um depoimento de uma das pessoas que estavam ajudando lá no momento da queda, um dos moradores das Redondezas, que conversou com a nossa repórter, Marquinhos Pereira. Nós sabemos também que o comandante, infelizmente, foi a óbito, porque nós vimos aqui fotos que foram veiculadas nas redes sociais. Tem uma pessoa que está em atendimento nesse momento, lá no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. Essa pessoa passa por procedimento cirúrgico para que se tente salvar a vida dela, já que ela teve 90% do corpo queimado. Então, a gente não tem como dizer que as outras pessoas, pessoas que estão indo para os corpos, que estão indo para o Instituto Médico Legal, se trata dessa ou daquela pessoa. Nesse momento, o Juscelio Paiva conversou conosco, dizendo para a gente aí, que está lá no Instituto Médico Legal, acompanhando a chegada dos parentes, acompanhando a chegada dos familiares, justamente para que esses familiares vão ter a árdua tarefa, a triste tarefa, de identificar os seus entes. Todos estão lá no Instituto Médico Legal, os corpos ainda não chegaram ao IML, o Juscelio está trazendo as informações para a gente e a gente vai acompanhar você, vai comunicar com você que está aí do outro lado sobre esses últimos detalhes. E a Priscila Mello também está lá na Aeroclube, onde a companhia proprietária da aeronave que caiu, a Tio Táxi Aéreo, daqui a pouquinho vai fazer uma coletiva, vai conversar com a imprensa, para justamente informar quais são esses primeiros atendimentos, como vai atender os familiares, você que está aí do outro lado acompanhando. Esse aqui é o modelo, não é a foto da aeronave, mas a aeronave que caiu é idêntica a esse daqui, esse é o modelo da aeronave que acabou caindo minutos depois da decolagem que ia para a Novo Aripuanã. Só para lembrar você, essa informação aqui foi uma informação da Embraer, que essa foto que a gente está pegando aqui para mostrar para você, é uma foto da Embraer, justamente para que quem está em casa, e nós, até nós aqui, que não temos nenhum conhecimento técnico com relação a aeronaves, saibamos qual é a dimensão da aeronave, o tamanho da aeronave, ou a dimensão da queda. Essa aeronave é idêntica à que caiu, é igual, é o mesmo modelo da que caiu minutos depois da decolagem lá do Aeroclube, indo em direção a Novo Aripuanã. Essas são as últimas informações que a gente traz para você, e durante todo o programa a gente vai continuar conversando sobre isso, porque a nossa equipe de reportagem está trazendo informações, está atualizando informações para a gente a todo momento. A Priscila Mello, mais uma vez, está no Aeroclube, onde vai conversar com os donos, os proprietários da companhia, da aeronave que acabou caindo. O Juscelio Paiva trouxe para a gente, ainda há pouco, detalhes sobre o Instituto Médico Legal e como os familiares estão lá para poder receber os corpos que ainda não chegaram até o local. E a Marquilze Pereira continua no local do acidente para poder acompanhar o trabalho do Seripa. É o Seripa que vai identificar e vai dizer como foi que aconteceu isso e qual foi o motivo da queda da aeronave. São 11 horas e 3 minutos, você que tem doutorado acompanhando a gente, a gente vai agora falar de comunidade. Você que está acompanhando as informações aqui do nosso programa da comunidade, em meio a tantas tristezas e a tantas notícias ruins que a gente está trazendo, infelizmente que a gente abriu o programa da comunidade hoje, a gente vai trazer uma notícia boa. Há mais de 10 anos, a Rua Perimetral Espanha, no Parque das Nações, na Zona Norte aqui da capital, sofria com aquela falta de estrutura que a gente já sabe, né? As ruas esburacadas, problemas ali do asfaltamento e os moradores viviam reclamando disso. Eles procuraram a nossa equipe de reportagem para mostrar o problema e uma equipe da Semif já estava lá trabalhando para trazer solução e trazer dignidade às pessoas ali do local. A falta de segurança pública e uma caixa de esgoto de um condomínio que podia estourar a qualquer momento tem preocupado ali os moradores e quem foi lá acompanhar toda essa alegria dos moradores e principalmente essa prestação de contas da Secretaria Municipal de Infraestrutura foi o Bruno Fonseca, que é ele que traz os detalhes para a gente agora aqui na tela. Bruno? E aí, Marcinha? Está de volta, está com saudade, viu? Seja bem-vinda e mais um ano aí de muito trabalho para você. E agora a gente vai falar dos problemas da comunidade. O programa agora veio aqui no Parque das Nações, na Zona Norte de Manaus, mais exatamente na Rua Perimetral, Espanha, onde os moradores por muito tempo, mas muito tempo mesmo, eles reivindicavam a questão da falta de infraestrutura aqui da rua deles. Muitas famílias moram por aqui e olha só que legal. Eles solicitaram a nossa reportagem para que viesse até aqui para falar do problema da infraestrutura da rua e a equipe da Semif já está trabalhando aqui e asfaltando a rua, né? Aqui dos moradores da Rua Espanha, do Parque das Nações, aqui da Zona Norte de Manaus. A gente vai falar agora com alguns moradores que estão aqui reunidos, agraciados com isso, né, minha gente? Então é porque por muito tempo vocês pediram por isso aqui, né? Muito tempo a gente falava, o meu filho ligava, era o sargento, todo mundo aqui se comovendo com essa buraqueira, aí hoje esses homens mandados por Deus apareceram para tapar o meio daquele buraco. Então, por vocês terem vindo, a gente já fica agradecido, porque o menos uma vez se lembraram dos pobres que estão morando igual sapo nos lameiros. Foi o filho dela que solicitou a nossa equipe de reportagem, como eu falei aqui no começo, Márcia, a rua. Por quanto tempo vocês moram aqui? Eu já moro aqui há cinco anos. Sempre foi assim? Sempre foi assim, esquecida. E esse buraco nunca se acaba daí, né, Dona? É mês de inverno e dia que sai, é a buraqueira. Nós que tapamos com barra, com pedra, os moradores juntam aqueles cascados e jogam aí, e assim a gente vai vivendo. Você mora há quanto tempo aqui, Ana? Já uns 20 anos. Sempre foi assim? Sempre. Desde quando eu comprei o meu loteamento aqui, eu comprei que eu vim morar aqui. Muitos problemas, além daqui da infraestrutura, acontecem também, né? Vem acontecendo, que é a falta de segurança pública, o condomínio que dá de fundo aqui para esta rua, o esgoto vem para cá, né? Jogou ali, aquelas duas caixas ali estão estouradas, qualquer hora isso aí pode estourar, pode nos prejudicar aqui, arrombar nossas casas. Quem que vai dar outra residência para a gente? Olha só, realmente é um problema que eles vêm enfrentando aí, a dona Ana, que mora mais de 20 anos aqui na rua Perimetral Espanha, aqui no Parque das Nações. Além desse problema que eles enfrentavam, né? Porque hoje a equipe da Seminf veio, está asfaltando a rua aqui, tem esse outro problema que é o esgoto de um condomínio que fica em frente à rua, ou seja, os fundos do condomínio ele dá para cá, aqui para a rua Espanha. Há mais de 10 anos que eles fizeram essas caixas aí e não fizeram nenhuma reforma, não passaram nenhuma reforma fazendo aí essas caixas, está tudo rachado, tudo trincado. Essa semana mesmo eu tive que entrar lá dentro, tinha um buraco grandão aqui atrás da minha casa, eu gastei dois sacos de cimento para tapar o buraco aí e eu já fui lá com o seu Pita lá, várias vezes avisei para ele do problema que está acontecendo aqui nessa caixa, só que ele até agora, no momento, não veio resolver resolver esses nossos problemas, entendeu? A água sai todinha por ele por aqueles buracos, por isso que eu já deixei aqueles buracos lá, entendeu? Quando a água vem, a água está infiltrando aí, está vazando tudo, a água. Não sei como não derrubou a minha casa, essa semana eu tive que entrar lá dentro e consertar o buraco lá. Olha só, a gente está aqui, Márcia Lasma, e para você que acompanha o programa agora, nós estamos na rua Perimetral Espanha, aqui no Parque das Nações, na zona norte de Manaus, onde moradores procuraram a nossa equipe de reportagem reivindicando a infraestrutura da rua, que o asfalto estava totalmente deteriorado, a rua esburacada, e hoje, por incrível que pareça, a coincidência, a equipe da Seminf está aqui colocando o asfalto na rua. Só que outros problemas surgem, só para você ficar inteirado, para você que está em casa acompanhando agora o programa da comunidade que roda pelos quatro cantos da cidade. Tem esse problema, aqui, dessa caixa de esgoto, do condomínio que dá de fundo para cá, e também a falta de segurança pública. Eles questionam também essa situação, né, Dona Ana? É uma situação também que é muito escura aqui à noite. Dona Ana, você estava me contando que aqui a viatura não entra da polícia, isso é verdade? Não, para dar uma viatura aqui é muito difícil, porque quanto mais fica com buraco aqui, os carros deixam de passar por aqui, a rua fica à mercê dos marginais, das pessoas que procuram fazer o mal, como o roubo, porque fica praticamente isolado. Quando está muito cheio de buraco, as pessoas deixam de passar por aqui, aí fica isolado. A gente quer agradecer desde já que eles estão ajeitando, estão asfaltando, e pedir que eles não esqueçam da nossa rua, porque por muito tempo ela foi esquecida. Não sei porquê, não sei se não está no mapa da prefeitura, não sei o motivo. Nós sabemos que foi esquecida há muito tempo. Certo, gente, muito obrigado. A gente espera aí que não aconteça mais nenhum problema em questão de infraestrutura aqui na rua, e a gente também vai tentar entrar em contato com o condomínio, para saber essa situação, para a gente dar uma resposta aqui para a comunidade, e também pedir uma resposta da Secretaria de Segurança para saber o motivo, por que não ocorre um patrulhamento aqui nesta rua. A gente fica por aqui, mas sabendo que amanhã a gente volta de algum lugar aqui da cidade de Manaus. Bruno Fonseca, para o programa agora. Muito obrigada, Bruno Fonseca, muito obrigada pelas boas-vindas no início ali da entrada dele, que ele deu aqui. Ele disse mais um ano, tem mais um ano até as próximas férias. Foi isso que ele disse. Só lembrando rapidamente que condomínio é pessoa jurídica, então se estourar alguma coisa lá, vai todo mundo para a justiça contra o condomínio. Que aí eu já estou dando um recado para o condomínio tomar providências prévias, para não ter que pagar a indenização para morador, porque está estourando caixa de esgoto. Com essas imagens, a gente vai para o rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não. E aí E aí Obrigado.